O novo item secreto, galera, sim, aquele que está na minha fenda, resolvi usar ele hoje no segundo andar e eu não sabia nada do que ele fazia, mas eu descobri na prática e tentei chegar até o fim do jogo, tá? Então vocês vão ter que ver o que aconteceu, pra ver como funciona e como eu utilizei nos momentos que eu precisei. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like e simbora! Vamos lá então, galera. Bom, qual que é a ideia aqui? Eu vou comprar esse pack de bandagem aqui, né? Que eu acho que eu não vou ficar utilizando muito, mas... Até por causa do item que eu vou usar, né? Mas a ideia é utilizar o item da fenda, que é o novo item do A1000, certo? Ou estou errado? Porque, saca só, desde quando removeram a câmera, que inclusive dava pra comprar, mas removeram, eles colocaram isso aqui no lugar da câmera, não dá pra comprar e eu tenho guardado e vou utilizar agora no segundo andar, galera. Até porque eu quero liberar também a fenda, tá? Bom, olha só, esse é o item. Eu não sei o que ele faz, mas a gente vai descobrir, tá? Bom, eu não sei se eu uso agora. Como ele tem esse negócio dourado, me parece que ele tem aí um... Como é que é o nome? Alguma questão ali de aumentar a velocidade. Tinha um item, né? Tinha um item desse. Eu não vou lembrar, gente, mas eu tinha quase certeza que tinha um item que aumentava a velocidade, aumentava a cura também. Era um item nessa vibe aqui, só que daí parece que era de uma carga só. Mano, eu achei que sempre tinha armário ali na frente, mas não tem agora não. Eu devia ter comprado lanterna, né? Mas o item deve estar... Mano, tomara que eu não caia, tá? Porque eu estou sentindo que minha internet não está ok hoje. Bom, peguei os dois aqui. Vamos ver. Se eu precisar de ajuda, eu vou usar o negócio. Opa, eu estou vendo ali que ele tem quatro cargas, dá para você perceber no ícone ali embaixo, né? E aí eu estou pensando em arriscar usar uma, só para ver o que é. E aí depois eu guardo, mas daí eu fico meio com medo, sabe? Vamos ver, eu quero ver se consigo zerar, galera. Hoje, sem ajuda, tá? Diretaço. Eu não sei se eu pego alguns itens antes. Mas talvez eu deveria, né? O que tem que acontecer aqui... Ai, que susto, mano. Eu tenho que aumentar o volume aqui do jogo mesmo. Já aumentei aqui para mim. Para eu conseguir ir melhor, né? Eu queria pelo menos juntar... Opa, esqueci que... Eu esqueço, gente, eu esqueço. Queria juntar pelo menos uma dessas luzinhas aqui, né? Para ficar tranquilo. E não me preocupar muito. Aí junto umas 10, assim... Não preciso mais ficar luteando muito, sabe? Até porque tem aquele bichinho também no teto lá, que eu tenho que ficar esperto, mano. Que a última vez eu... Nossa, toda vez eu tomava esse bichinho, mano. Mas acho que está tudo certo. Eu acho que eu vou ir tentar um pouco mais rápido agora. Opa. Ó, bastante item aqui. Tem pilha aqui também. Não tenho nada para usar na pilha. Tá bom. Eu queria também encher o pacote de bandagem aqui. Porque estamos começando bem, né? Ok. Daqui a pouco eu já tenho que começar a olhar para essa. Opa. Ó, bastante item, né? Ó, bastante item. Mano, eu já peguei os 10 aqui. Iria só completar os bandages. Mas talvez eu não fique, não. Vamos lá. 104. Aqui já começa a ficar meio sinistro já, hein? Opa. É o carrinho. E como eu não sei tudo de cabeça ainda... Então eu tenho que ir observando. Olha lá. Onde que está esse desgranhento? Vamos ver onde ele está. Ih, não abre isso aqui. Mano, deve estar para cá, né? Cadê ele? Ah, ele aqui, ó. Ah, seu safado. Bem aonde eu vou ter que passar? Aí é sacanagem, tá? Aí é sacanagem. Vou terminar de ver aqui, ó. Mano, outra coisa também que eu queria pegar era a tesoura. Queria pegar a tesoura. 106. Ai! Nossa, mano. Tudo lagado, tá vendo? Mano. Sei lá o que está acontecendo, mano. Sei lá o que está acontecendo. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Ok, ok. Bateria. Não vai servir nada a bateria. Vamos colocar aqui. Mano, vamos ver. Eu quero ver se eu consigo zerar rápido. Aperta o botão. 107. Eu já entendi melhor a mecânica do jogo. E aí eu quero ver como é que vai ser. Ai! Mano, que ódio. Que ódio, hein? Confesso que esse eu nem escutei, mano. Esse eu nem escutei, cara. Vocês escutaram? Porque eu não escutei, não. Eu escutei o do anterior. Ok. 108. Opa! Ah, não. Aqui é atalho. 109. 110. Já escutei, já, né? Não vai vir o bichão, não? Não vai vir? Não vai vir? Mas não tô com o negócio aceso, não, né? 111. 112 aqui, ó. Sem perder muito tempo, até. 113. Vamos embora. 113. Vai aparecer o Sik. É Sik? Tô ruim com o nome, mano. Olha, mano. Achei que o negócio ia me matar, cara. 114. Olha. A porta fake, ó. Puxa, até agora não apareceu, né? Ou... Ele. E esse daí? Beleza. Um ruim é só que ele quebra toda... Ah, não. Beleza. Próxima sala aqui. 116. É dessa daqui. Não precisa de luz. 117. Não enxergo nada aqui. Acho que é só ir direto. 118. Vambora. Escuta o bicho, hein? 119. 119. Tô lá pra trás. Esse daqui eu geralmente abro. 120. Tô safado. Nem fez o barulho, né? Nem fez o barulho direito. Vamos lá. Obstar. Tá brabo, hein? Só passar direto, né? Amigos, você vem na minha direção aqui e você está de hack. Tá maluco, rapaz? 121. Olha lá, a porta fake. Ai, gente. 122. Passar diretaço. Passar diretaço. Vamos pegando o jeito. Temos que zerar várias vezes pra gente pegar o jeito, gente. 122. Barulho, quando ele aumenta, é a hora que você entra. Ó. É a hora que você entra, entendeu? Sem crise nenhuma. Pega umas luzes aqui. 123. Só pra você ter certeza de como que é a sala. Quebrou tudo, hein? 124. Ai, que susto, mano. 125, 126 é por aqui mesmo. Não. Ah, é aqui sim. Ah, esse daqui é o da água, mano. Achei da hora esse da água, mano. Pode levantar, amigo. Vamos. Beleza. Mano, que susto que eu tomei com os morcegos, cara. Quando a gente não tá acostumado... Tipo assim, eu já sei as coisas que pode acontecer. Mas quando você não tá acostumado, mano, é muito fácil você tomar susto, mano. 127. Olha. Como que eu vou stunar o bicho agora, mano? Ai, mano. Que ódio, cara. Ou era uma coisa ou era outra, mano. Bom, tem cura aqui pelo menos. 128. Deixa eu... Quebrar pra cá primeiro. Vamos ver se não vai cair bicho. Beleza. Pelo menos a gente tá achando cura. Tá mais tranquilo. Agora tem que subir isso aqui. Algumas salas são padrões, né? Inclusive, acho que é sempre quase no mesmo número também. Então, bem tranquilo aqui. Bem tranquilo também é um exagero, né? Mas, assim... Sofrimento que a gente tava tendo antes... Não tá tendo tanto agora, né? Mas ainda toma ali algumas coisinhas. 129. Vai vir bicho? Não. É o ciclo, né? É o rush que aparece, né? Mano, tava longe esse, tá? Esse tava longe. Devo dizer. 130. Aí, pegamos um bastante item aqui. Um laser. Ai, mano. Que susto. 130. Bom. É só ir pra cá, né? 131. 132. Bichão vindo de novo, amigo. Vai vir? Claro, ele demorou pra vir, mano. 133, não é? É, rapaz. Aí, ó. Vai tirando. 134. 134. Vou pegar isso aqui. Bom. Não deve vir pra cá, né? Acho que ele vai passar lá embaixo, né? Pior que, mano, o negócio treme tudo. Sempre assusta, cara. Eu não vi se tem porta-fake. Só confirmar. 135. Ah, não tem. 136. Vão embora. Ah, é o Hout agora, mano. Eu odeio o Hout nessa parte, mano. Aqui eu odeio muito ele. Essa sala aqui eu acho muito chata, cara. Aqui eu nem olho pra trás. Eu só aperto o S só e... Pego na mão de Deus. Beleza. Quebrou, né? Porque da outra vez lá... Vocês sabem o que aconteceu. Ainda bem que o Caim não travou eu também, né? Ui. Mano, travei na parede ali. Achei que ia tomar, tá? Passei. Opa, aqui tem... Mano, essas salas aqui tem muito loot, cara. Porque a facilidade de eu tomar um susto com... Com a aranha, mano. É muito grande aqui. Ah... Essas salas de loot aqui eu gosto de aproveitar. Agora, qual que é a sala... Existe sala fake agora? Acho que não, né? 138. Ah lá, o bicho ali, ó. Vou dire... Opa. Vou pegar isso aqui. 139. Piscou, mano. Ah não, beleza. Tá, mano. Só falta, né? Piscou. Vou encontrar o bichão. Nossa, pior que a gente tá indo pra sala 150, né, mano? 150 é... O complicado. Mas... Não vou falar que eu peguei o jeito, mas vou falar que eu entendi como funciona. Vamos ver como é que vai ser. E eu tenho que ver se minha prática aqui tá em dia, né? Não vou errar por coisa boba. Vou usar isso aqui, inclusive, agora, tá? Meu Deus do céu. Gente, fica muito rápido. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Fica muito rápido isso aqui. Tá até travando. Meu Deus. Nem dá tempo de quebrar o negócio. Gente, se você não pula ali... Ai, ai, ai. E se... E se eu perder a velocidade? E o pulo não alcançar? Meu Deus. Ai. Gente, que perigo. Não use nesse momento. Mas por causa da velocidade eu consigo passar. Mano! Gente, muito perigoso, tá? Ok, o carrinho pelo menos não fica mais rápido, né? O que seria extremamente estranho. Direita. E ele tá na cola aqui, né? Mano, pra que lado que vai ser? Pra tá reto? Esquerda. Ok. Direita. Certo. Calma que ainda não acabou. Esquerda. Agacha. 149. Beleza. É, quando a gente vê a porta 149, a gente já sabe que vai ter essa cutscene. E agora aparece o Grumble, né? E aí é só... Eu não sei se é no automático, mas eu aperto aqui pra direita. Por via das dúvidas. Ah, não. Ele vai no automático, pelo jeito. Pelo jeito, ele vai no automático. A gente vai ser jogado. Mano, isso... Olha, o boneco sendo arremessado. Acho incrível, tá? Eu tô com a hipervelocidade ainda? Eu tô? Eu tô. Tá, aperta uma vez só aqui. Bichão. Já usei o crucifixo nele. Eu não tenho outro, né? Pra usar no outro, que é o seu nome. Beleza. 206. Aqui a gente vai tentar fazer rápido, galera. 206. Opa. O que eu entendi, que eu, de fato, não tinha prestado atenção na primeira vez, gente. É que isso daqui dá a pista, né? Da onde tá. Ó. Esse tá ficando pra lá. A gente vai na direção dele. Mas o B é 996. Ó. Ó. Meio que pra cá, sabe? Posso dar uma olhada pra cá, mas não... Eles... Ai. Que susto, cara. Que susto, mano. Mano, ele veio... No exato local que eu tava indo, cara. Faz isso comigo não, jogo. Mano, ele tá vindo dali. Nossa, tomei. Nossa, que bobeada, gente. Eu achei que eu não ia tomar. Nossa, eu achei que eu não ia tomar. Mano, ele veio muito rápido. Meu Deus do céu, gente. Ó a foto, ele vindo de cima de novo. Opa. É aqui mesmo. Aí, tá vendo? Eu meio que... Deixa eu ver uma coisa. Quando a gente... Ah, tá. Entendi. Esse mais um é o que a gente tem que fazer o cálculo, né? Então é 004. Ok, ó. É, mas o bicho aqui é sacanagem já, hein? É, mas não conseguiu passar aqui? Ok. Mano, o bicho tá exatamente no local onde eu tenho que passar, gente. Que legal. Ele foi pra lá, mano. E tô achando que os dois estão aqui ainda. Olha lá o outro ali. Não é possível. Olha lá, mano. E ele vem pra mim. Ô, mano. Aí é sacanagem, tá? Mano, um foi pra trás, o outro foi pra frente. Olha lá. Mano, não, 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 não. É como se eu estivesse preso aqui, gente. Mano. Usei. Ah, onde tá? Onde tá? No mesmo lugar, cara. A mesma direção aqui, ó. Beleza. Menos 5, né? Então... 9, 8, 7, 6, 5, 4. 4, 9, 0. 4, 9, 0. Porra, rapaz. Porra, rapaz. O bicho tá aqui. Posso empurrar esse carrinho aqui? Ah. Ah, mano. É muito azar, cara. Ele trava bem aqui ainda, ó. Ele não passa daqui. Se ele passasse, eu passava correndo por trás. Toma. Toma. Ah. Que legal. Gente, não é possível. Juro pra vocês. Passou direto. Então, quantos que eu tenho que fazer? Eu já nem... Eu nem prestei atenção, mano. Eu tô no C. Eu tenho até o D? Ok. Menos mal. Lá em cima. Na direita. Então. Eu acho que eu tenho que ir pra esquerda. E subir por aqui, se eu não me engano. Aí. Pegou esse caminho. Aqui ainda é tranquilo. Não, não é aqui. É na próxima curva aqui, ó. Não, não é aqui. Não. Aqui tem uma pedra, não tem? Não, aqui é a porta mesmo. Do lado que é. Ui! Ui! Você não pode entrar aqui, né? Ai! Mano, que ódio, cara. Que legal. Que engraçado. É aqui na minha direita. Pode ser aqui, então. Ele vai entrar. Não entrou. Tô com problema. É que ele foi pra onde eu preciso ir. Ai! Mano, não é possível, cara. Não é possível, mano. Da onde ele veio, cara? Ele veio de cima. Eu nem sabia que dava pra ir pra cima, mano. Porque ali era o último andar. Gente, eu tentei, cara. Não, eu tentei, mano. O problema é que eu não vou saber onde tá. O problema é que eu não vou saber onde tá minhas coisas. Ah, mano. Sacanagem, hein? Deve começar me assustando assim, amigo. Eu não vou saber aonde tá as minhas coisas. Eu poderia ter ido jogando coisas. Nossa, mano. Foi muito sacana ali, cara. Eu não enxergo. Não é aqui. Aqui. Vai pra cá. Mano, achei. É... 2, 7 e meia. Então é menos 4, né? 2, 1, 0, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3. 8, 3, 2. Certo? Não tem saída. Agora eu tenho que aproveitar Essa velocidade Pra achar o caminho de volta. É por aqui mesmo? É por aqui mesmo, né? Vamos pra cá. Ai, mano. E gastei meu revive, cara. Não queria, mano. Pelo menos a velocidade tá aqui. E vambora. Bom. Foi tranquilo. Mais ou menos, né? Foi mais ou menos. Mas a gente conseguiu passar. Ainda bem que consegui achar minhas coisas. Eu realmente achei que eu não ia achar, viu? Porque eu já tava meio perdido na hora que eu tava jogando. Eu não sabia pra onde ir. E a gente chegou na metade, mano. Um 5, 2. O que tem pra vender aí que me é interessante. Nada, né? Deixa eu comprar isso aqui. Não posso comprar isso aqui. Não tem nada, amigo. Não tem nada interessante. Vambora. 5, 3. Vamos ver se a gente consegue ir rápido aqui, né? Dar aquela ruxada. Agora começa a complicar um pouquinho as coisas também. Nossa, ainda bem que eu não ia achar. Beleza. Tem porta fake? Não. 5, 4. Tá aí reto, né? Ah, ele já abriu. 5, 4. Ah, não. Tá certo. Eu achei que era 5, 3. Ah, 5, 5. 5, 5. Meu Deus. Por onde tem que ir aqui? Não sei que tem nenhum bicho, então não deve ter. 5, 6. Ai. Desliguei, desliguei. Desliguei, amigo. 5, 7. Amigo. Faz isso comigo, não. 5, 7 é 5, 8, né? Às vezes eu me confundo. Eu não sei se eu tô falando a porta atual ou a próxima. 5, 8. Agora é 5, 8. Então eu vou pra 5, 9. Beleza. Vamos concentrado, galera. Ele vai abrir a porta certa pra mim, né? Entrei muito cedo. Ok. 5, 9. Não, mano. 5, 9. 60. Eu vou pra 61 agora, né? Os bichos de muito longe, né, mano? 61. Tá. É um safe spot. Não lembro que tem alguma coisa nessa sala. Ok. Vambora. Ahn. 62. 63. Concentra. Concentradíssimo, galera. Opa. Tem um loot aqui. Vai pra 64 agora. Vamos procurar. 64. 65. Eita. 66. Mano. O bicho que vai vir? Não. Não sei se vai vir, mano. Não tô acostumado com toda essa tremedeira. 68. Meu Deus. Mano. Volta logo. Eu não tinha pego esse bicho ainda nesse andar, tá? Não tinha pego esse bicho ainda nesse andar. E eu não posso usar a mesma porta. A mesma sala. A mesma... Desentenderam. Acabou. 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 Tá. 39. 70. Vambora, galera. 31. Vai vir um bichão? Que tremeu na sala errada, né? 82. 53. Não aconteceu nada. 74. Ai, que susto, amigo. Morri. Morri. Mano. Pô, eu não escutei, cara. Eu não escutei. Os Batman ali fez mais barulho. Não tô tendo problema com o Rush, não, mano. Não estou tendo problema, não. E aí, eu não me liguei aonde poder ter armário. Eu procurei ali no final, mas... Ah, mano. Deu ruim, mano. Perdi meu item, cara. Eu tava aguardando pro... Pro SIC final, gente. Pro SIC final. Mano, que maldito... De morcegos que fez o barulho. E eu não escutei. Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Se vocês quiserem, eu posso tentar pegar esse item de novo. Mas tem que passar a porta mil lá de novo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Valeu. Um abraço, Eric. Falou. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí